Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos E meus irmãos, pra minha própria surpresa, a Xuxa consegue de novo virar tema do canal Eu faço de tudo pra não falar, porque eu acho que é uma pessoa sem relevância Tem assuntos muito mais importantes pra ser falados Mas vira e mexe ela consegue, eu acho que deve ser um, sei lá família, um sentimento ruim que ela tem dentro dela mesmo De meio que querer ser centro das atenções Ela não se conforma, de hoje ela não tem relevância nenhuma, não tem importância É só uma pessoa rica, bastante dinheiro e coroa E aí ela tenta dar uma lacrada de vez em quando Teve vários vídeos aqui que a gente falou, inclusive ela falando da mal da carne brasileira Dizendo que os animais eram maltratados, aquele absurdo todo A gente falou aqui, se mete em política, lei de palmada, etc Um monte de coisa aqui que o povo realmente já tá por aqui com ela, ainda mais sabendo o que ela fez No passado dela tentou esconder, depois não, eu vou mostrar agora, não adianta esconder Não, não adianta porque as redes sociais estão aí Ela inclusive deu um strike no nosso vídeo falando disso, escancarando algumas posições que ela tomou E mostrando alguns trechos desse vídeo Agora ela vem de novo lacrar Na verdade é uma hipocrisia, sabe? Não é nenhuma lacração, é uma hipocrisia grande E que mostra a decadência da mídia e como essa própria mídia é vingativa, tá certo? Então eu quero ver junto com vocês porque eu acho que ela já merece outro título A mídia chama ela de Rainha dos Baixinhos e eu acho que ela já merece o título de Rainha da Hipocrisia Então eu quero ver junto isso aqui com vocês, tá certo? Vou mudar aqui o ângulo, é rapidinho Pra eu poder assistir junto com vocês Então vamos lá família, vamos assistir juntos Olha que garota linda Eu já tinha uma paquita nos Estados Unidos chamada Natasha Sim Que era negra e que a Marlene não queria uma paquita negra Mas eu fiquei encantada com a beleza Até hoje eu falo Como é que ela pode ser tão linda, sabe? Obrigada E Sérgio, eu sou de orfanato E lá no orfanato a gente assistia muito o programa da Xuxa E meu sonho era poder invadir aquela televisão e poder estar lá e ser uma paquita Mas eu sei que meu sonho era, estava muito longe Até porque as paquitas eram louras E eu sabia que eu não podia estar ali pela cor, né? Por eu ser negra Enfim, saí dali, do orfanato Fui viver a vida Comecei minha carreira como doméstica, como babá Comecei também depois de fazer um trabalho como figurante aqui na Globo E belo dia me convidaram pra fazer essa participação como figurante no programa da Xuxa Ainda saí com o meu emprego E isso pra mim foi uma alegria enorme, assim, trabalhar com a Xuxa E fui referência, né? Porque as outras negras todas queriam estar nesse papel que eu estava ali, né? Fazendo como assistente de palco, né? Muita gratidão, Xuxa É isso aí, galera Muito bem Muito bem Eu vou perguntar à plateia Quem quer cantar e dançar a hilarie? Bom, até difícil assistir esse calado aqui, tá bom Porque, meus irmãos A Xuxa fala como se ela não tivesse poder nenhum Ela coloca a culpa na outra, né? Porque parece que saiu da Globo, tá brigada com a Globo Já deu declarações também que a Globo não gostou E aí eles pegam e jogam a culpa toda em cima da outra Como se a outra sozinha tivesse o poder de dizer Olha, não entra ninguém de cor Na verdade, de todas as emissoras A Globo sempre foi a mais mimizenta É a mais que acusa o povo brasileiro De ser o que eles são Porque isso faz parte da agenda deles Acuse-os do que você mesmo é Então, quando eles falam em racismo E isso, todos esses nismos que eles inventam São eles próprios Basta ver, meus irmãos Quanto mais você der uma observada com um olhar crítico Principalmente nas novelas deles mesmos Dos anos 90, anos 80 Você vai ver o que de fato é a Rede Globo Basta você olhar isso E a hipocrisia da Xuxa fica evidente Quando ela, na posição de âncora Na posição de apresentadora principal A mais famosa do Brasil Isso ninguém pode apagar da história dela Naquela época dela, de fato, era como se fosse uma rainha Era o auge A Xuxa, né? Tudo que ela fazia, ela bombava Era filme, era tudo, ela bombava Então você acha que se ela dissesse Não, eu quero ter aqui uma paquita negra Eu exijo isso aqui Ou eu saio da emissora Vocês acham que ela não teria sido atendida? Agora, é óbvio Que essa nunca foi a vontade dela Eu acho que ela não estava nem aí para esse assunto Como a maioria deles Só pensam neles próprios Aí agora, né? Que as coisas mudaram Que existe uma agenda para ser implementada também Não é uma coisa Como eu já disse a vocês Não é uma coisa da mídia brasileira Da mídia nacional É uma agenda que está sendo implementada no mundo todo Aí eles vêm com essa lacração, né? Não, vou me fazer de vítima Quando eu mesmo foi uma das que operei Que fiz exatamente isso O pior é ver que tem muitas pessoas, meus irmãos Hoje em dia, né? Por ideologias políticas Eu acredito que se teve uma coisa ruim Terrível Nessa treta política toda É porque as pessoas se dividiram mais ainda Então agora, coisas que Muitas pessoas que votaram no PT Mas não concordavam com o PT Agora estão concordando e estão aprovando Porque pensam, olha Se eu não aprovar Eu estou sendo do outro lado E isso é muito ruim, família A gente estava começando a ter uma consciência política Ali eu acho que por volta de 2014 Quando foi feito o impeachment e tudo mais Agora a gente deu uma regredida Então essas coisas agora Da própria Xuxa Ela até aumentou um pouco a relevância dela Nas redes sociais Eu tenho notado isso Não sei se é só uma impressão Também não fiz nenhuma pesquisa a fundo Mas como é como se fosse uma pessoa de esquerda Porque isso na verdade Esses caras nunca tem isso de lado Eles ficam do lado deles próprios O lado que dá mais vantagem Então você vê Teve um movimento colorido mesmo Esse ficou bem escancarado Quando cortou-se a lei Rouanet no governo passado Quando diminuiu Porque ele não tirou Mas ele diminuiu o valor Então aqueles shows Que eram feitos lá nas paradas coloridas Os artistas que iam Consequentemente nos anos Ali disseram Não, eu não vou esse ano Quer dizer, acabou o dinheiro Até saiu esse jargão na internet Acabou o dinheiro, acabou o amor Então é por isso que eu digo a vocês Eles não tem lado Nunca tiveram O lado deles é o lado que eles estão Infelizmente o povo acredita Que essa turma tem lado Mas é causa própria É gosto próprio Sempre está envolvido isso Nunca foi pelo povo Então se tem uma coisa positiva Numa declaração dessa Que a Xuxa deu agora Meus irmãos É justamente para você ter uma noção De como rola os bastidores E como é que eles tentam Passar isso para o povo É por isso que a gente fala aqui Da questão dos despertos Quando você está desperto Você não só fica ouvindo Com a boca aberta Porque a televisão tem esse efeito Diversos testes foram feitos já Como fica o cérebro da pessoa Durante aquele momento Que a pessoa está de frente Para o aparelho de televisão Muitos é como se estivesse em trânsito Se você observar uma família Você pega uma família Que está com a televisão desligada É um conversando com o outro Sabendo do dia a dia do outro Mas quando você vê Aquela família de frente A um aparelho de televisão Elas ficam meio que arranhando Algumas chegam até a babar Dependendo da empolgação Porque é como se o cérebro Ficasse só absorvendo E quando você está desperto Você não entra nisso Mesmo que você esteja ouvindo E vendo Você começa a fazer Uma análise crítica daquilo É isso que a gente chama De despertar E não só na questão de televisão Mas em tudo Então meus irmãos O fato positivo é esse De você saber Você que está desperto Sabe filtrar as coisas E entender que São lados podres E que a mídia Sempre se comportou assim Se tem de fato Racismo no Brasil Se tem essa separação De classes Um querer diminuir o outro Vem justamente Da grande mídia Sempre foi assim E basta você ver A história deles E vai ter a prova disso Não caia nessa De que a bichinha da Xuxa Era vítima Ela queria trazer conversa Se ela quisesse mesmo isso Ela teria exigido em contrato Ela teria saído da emissora Se fosse o caso E eles não iam deixar Óbvio Né Agora a questão sempre foi essa Meus irmãos Não estão nem aí Nunca tiveram nem aí Para qualquer tipo Raça e cor E muito menos Para as pessoas É por isso É que o país É desse jeito Né É como diz o ditado Né Tem um ditado velho Aí que diz Manda quem pode Obedece quem tem juízo Né Isso vem deles É coisa deles Porque eles sempre Pensaram assim Então meus irmãos Eu pergunto a você Você acha que ela merece Mais um título Além né De rainha dos baixinhos Ela merece também Um título De rainha da hipocrisia Deixa aí nos comentários Tá certo Eu faço questão de ler Você sabe que isso soma Para o canal Isso ajuda muito Então eu conto com a tua ajuda Tá certo meus irmãos A gente volta sempre com dois vídeos É uma às sete e meia da manhã E outra às cinco e quarenta e cinco A gente voltou para o horário normal Espero que vocês estejam gostando Então meus irmãos É isso Mandem dicas Tá certo Deixa aí também nos comentários A dica que você quer O próximo vídeo E eu faço questão de ler Um abraço Fiquem com Deus meus irmãos E fui Tanto preconceito Tanta discriminação Tanta gente julgando as pessoas Pelas suas escolhas Ou pelas suas condições Ou pelas suas vontades E aí eu tentei colocar De uma maneira lúdica Bonita Que as crianças possam entender Que o amor É mais importante Do que qualquer outra coisa É mais importante